Música Dom versilho cardealucarum das silvas de BHT Teng, Timor-Leste e o Congang Tino-Rono-Lona, mas para desenvolvimento de infraestrutura e railarang-sehag-dasag, e liu-estrada ou eletricidade em município no Ia-Are-Rorai-Sira. Dom versilho a tua preocupação, né, já foi em fila que se viaja em Roma e a aeroporto internacional Nicolobato com o Rodilei sexta, né. Música 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 a gente vê que esse tipo é como o que se atende. Eletricidade, um ponte-terrim, vale, grupo, suco, aldeia. Eu sou o pessoal com a experiência, as áreas são mais remotas. Suco não, a gente sabe que a gente entende uma coisa e tudo que estávamos. É um exemplo, aqui, uns dois anos. Por último quando a gente escreveu, 21 anos, lá em junho, Então, há décadas de rua, tinha a rua nula. Então, na Indonésia, não tinha a rua nula recém. Agora, não tinha a rua nula recém. Então, há tempo lá. Então, nós temos que falar que nós moramos com o Timorão. Então, nós temos que fazer a consciência. Tempo lá, mas nós temos que ter a obrigação. Então, nós temos que ter a obrigação, mas cada governo tem que ter a obrigação do povo, que é a obrigação do povo, que é a obrigação do povo que termina o mandato. Desde a governação ocitana de Hondua Rua, até agora, será que a infraestrutura tem que ter a obrigação do povo e da área rurais e tem que ter a obrigação do povo e da área rural para o produto local do mercado no movimento da mãe. Núioloron Rua Nulu Fulang Mayotinangne, Timor-Leste se celebra lorong independencia badala Rua Nulu Resenida. Selina Lopes, Agustinio Da Costa, GMN.